O Dullahan é mais do que um simples mensageiro da morte. Ele representa a inevitabilidade da morte e a impossibilidade de escapar do destino. Em muitas culturas, a morte é personificada de maneiras diferentes, e no folclore irlandês, o Dullahan é essa personificação sombria. Carregando sua própria cabeça, com olhos que se movem incessantemente e um sorriso malévro, ele anuncia o fim da vida de alguém, sem chance de fuga ou esconderijo. A lenda do Dullahan simboliza a inescapável natureza da morte. Ele é um lembrete de que a morte é um destino comum a todos, um tema universal que transcende culturas. No contexto irlandês, onde histórias de fantasmas e seres sobrenaturais são abundantes, O Dullahan serve como um aviso visual poderoso da transitoriedade da vida. Sua presença aterrorizante é uma manifestação dos medos e ansiedades humanas em relação à mortalidade, mas por que histórias como a do Dullahan têm um impacto tão profundo em nós? A resposta pode estar na nossa necessidade de entender e lidar com o desconhecido. Contos de terror e figuras sobrenaturais nos forçam a confrontar nossos medos mais profundos em um ambiente seguro. Eles nos permitem explorar as fronteiras entre o conhecido e o desconhecido, o vivo e o morto, de uma forma que é tanto emocionante quanto assustadora. Essas histórias também têm um efeito catártico. Elas nos permitem experimentar o medo e a ansiedade de forma controlada. O que pode ser psicologicamente benéfico? O Dullahan, com seu papel de mensageiro da morte, nos força a enfrentar a realidade da mortalidade, nos ajudando, paradoxalmente, a apreciar mais a vida e a valorizar nossos momentos de existência. Culturalmente, a lenda do Dullahan fortalece a rica tapeçaria de mitos e contos que formam a identidade irlandesa. Ela conecta gerações através de histórias passadas de boca em boca, mantendo viva uma parte essencial da herança cultural da Irlanda. Além disso, figuras como o Dullahan inspiram obras de arte, literatura e cinema. Você sabia que o Dullahan, o cavaleiro sem cabeça da Irlanda, tem primos assustadores em outras culturas ao redor do mundo? Comecemos pelo famoso cavaleiro sem cabeça de Sleepy Hollow, popularizado pelo conto de Washington Irving. Este cavaleiro assombra os arredores de Sleepy Hollow, em Nova Iorque, em busca de sua cabeça perdida durante a Guerra Revolucionária Americana. Ao contrário do Dullahan, que carrega sua cabeça consigo e anuncia morte iminente, o cavaleiro de Sleepy Hollow está em uma busca incessante para recuperar sua cabeça, aterrorizando qualquer um que cruze seu caminho. A lenda de Sleepy Hollow se tornou um ícone da cultura americana, inspirando filmes, séries e até paradas de Halloween. Agora, comparemos isso com o Dullahan. Ambos os cavaleiros sem cabeça são figuras de medo e mistério, mas enquanto o Dullahan é um arauto da morte com poderes sobrenaturais como atravessar portas e ver grandes distâncias, o cavaleiro de Sleepy Hollow é mais uma alma apenada, ligada ao seu passado mortal. A presença do Dullahan é um presságio inevitável, enquanto o cavaleiro de Sleepy Hollow é mais uma história de vingança e busca interminável, em outras culturas, também encontramos figuras semelhantes. Na Inglaterra, existe a lenda de Sargavai e o Cavaleiro Verde, um conto arturiano onde um cavaleiro desafia Sargavai a decapitá-lo, apenas para levantar sua própria cabeça e prometer um retorno. Este mito destaca temas de honra e desafio, adicionando uma camada de complexidade à figura do cavaleiro sem cabeça. No Japão, temos a figura do Nukikubi, um ser cuja cabeça se separa do corpo para se alimentar de humanos durante a noite. Embora não seja exatamente um cavaleiro, a ideia de uma cabeça separada do corpo que causa terror é um tema recorrente. Essas lendas, apesar de suas diferenças culturais, compartilham um tema comum, a cabeça separada do corpo como um símbolo de mistério e medo. Cada cultura adaptou essa imagem para refletir seus próprios medos e valores. Você sabia que o Dullahan ainda é avistado em algumas regiões da Irlanda até hoje? Começamos nossa jornada em um dos locais mais famosos para avistamentos do Dullahan, a região de Sligo, na Irlanda. Dizem que, em noites escuras e silenciosas, o som de cascos ecoa pelas estradas desertas. Um dos relatos mais populares envolve um homem que, voltando para casa à tarde da noite, viu uma figura sombria a cavalo. À medida que se aproximava, percebeu que o cavaleiro segurava sua própria cabeça, que o encarava com olhos brilhantes e um sorriso malévolo. Assustado, o homem correu para casa, mas a visão do Dullahan ficou gravada em sua mente para sempre, mas não é só em Sligo que o Dullahan faz suas aparições. Em Donegal, outra história famosa conta sobre um grupo de amigos que estava acampando perto de um antigo cemitério. Eles ouviram o som de um cavalo galopando e, ao investigar, viram o Dullahan atravessando o campo, sua cabeça iluminando o caminho com uma luz fantasmagórica. Os amigos ficaram paralisados de medo, e dizem que o Dullahan desapareceu tão misteriosamente quanto apareceu. Agora, você deve estar se perguntando, será que há relatos modernos do Dullahan? A resposta é sim. Em alguns vilarejos, as histórias de avistamentos continuam a surgir. Embora muitos possam ser descartados como superstição ou imaginação fértil, alguns relatos são tão detalhados e convincentes que é difícil ignorá-los. Por exemplo, recentemente, um motorista noturno afirmou ter visto Dullahan enquanto dirigia por uma estrada deserta. Ele descreveu a mesma figura macabra, com a cabeça em uma das mãos, e garantiu que nunca mais quer dirigir por aquele caminho novamente. A lenda do Dullahan continua viva na cultura popular irlandesa, não só nas histórias e relatos, mas também em festivais e celebrações. Durante o Halloween, por exemplo, muitas cidades encenam paradas e eventos inspirados no Cavaleiro Sem Cabeça, mantendo a tradição e o medo de sua presença. O Dullahan não é apenas uma figura macabra, ele é um mensageiro da morte. Imagine estar em sua casa, tranquilo, e de repente ouvir o som de cascos de cavalo se aproximando. Isso significa uma coisa, a morte está próxima. O Dullahan chama pelo nome da pessoa que vai morrer, e, quando isso acontece, não há como escapar desse destino. Seu chamado é final e inevitável, mas isso não é tudo. O Dullahan tem a capacidade de ver a distância com sua cabeça removível. Sim, isso mesmo. Ele pode segurar sua própria cabeça e usar seus olhos para enxergar através de grandes distâncias, localizando suas vítimas com uma precisão assustadora. É como se ele tivesse uma visão sobrenatural, capaz de atravessar o espaço e encontrar qualquer um, onde quer que esteja. Você sabia que ninguém pode se esconder dele? Espere até ouvir isso. Portas fechadas e obstáculos não detêm o Dullahan. Ele pode atravessar qualquer barreira sem esforço. Então, se você pensa que pode se trancar em casa e se esconder dele, pense novamente. O Dullahan simplesmente atravessará as portas, paredes ou qualquer outra barreira que você tentar usar para se proteger. Ele é implacável e não conhece limites físicos. Agora, imagine a cena, uma noite escura, o som de cascos se aproximando, a luz fantasmagórica da cabeça do Dullahan iluminando o caminho. Você tenta se esconder, mas as portas se abrem como se fossem feitas de ar. O Dullahan aparece, chama seu nome, e não há nada que você possa fazer para escapar. Essa figura aterrorizante não só representa a morte, mas também o inevitável, o inescapável. O poder do Dullahan é absoluto no que diz respeito ao destino de suas vítimas. Então, da próxima vez que você ouvir uma história sobre ele, lembre-se de seus poderes e do terror que ele traz. Vamos falar sobre a aparência macabra desse ser lendário. A visão do Dullahan é o suficiente para congelar o sangue de qualquer um. Ele é descrito como um cavaleiro sem cabeça, vestido com uma armadura negra ou, às vezes, roupas de couro escuras. A parte mais aterrorizante? Ele carrega sua própria cabeça debaixo do braço. Mas não é uma cabeça qualquer. Os olhos do Dullahan são grandes e vidrados, movendo-se incessantemente, procurando a próxima vítima. Seu sorriso é largo e malévolo, como se estivesse zombando da própria morte. Espere até ouvir o que acontece a seguir. Dizem que a cabeça do Dullahan emite uma luz fantasmagórica, permitindo que ele enxergue através da escuridão da noite. Seu cavalo também não é comum. É um corcel negro, cujos cascos ecoam como trovões pela noite. O cavalo e o cavaleiro formam uma visão aterrorizante, algo que você não gostaria de encontrar em uma estrada deserta. Você sabia que o Dullahan é frequentemente visto carregando um chicote feito de uma espinha dorsal humana? Exatamente. Essa figura não poupa esforços para ser a personificação do medo. O som do chicote cortando o ar é o aviso de sua presença, e quem tiver a infelicidade de ouvir esse som, sabe que a morte está próxima. Agora, você deve estar se perguntando, por que o Dullahan carrega sua própria cabeça? A resposta está nas antigas crenças irlandesas. A cabeça do Dullahan é a fonte de seu poder. Com ela, ele pode ver a vastidão do mundo mortal e além, e onde seus olhos se fixam, a morte inevitavelmente segue, mas espere, há mais. Dizem que se você conseguir ouro, pode afastar o Dullahan. Esse detalhe intrigante adiciona uma camada de esperança e mistério à lenda. No entanto, encontrar ouro no meio da noite, ao ouvir o trote de um cavalo fantasmagórico, é uma tarefa que poucos conseguiriam realizar. Outro aspecto fascinante é a conexão do Dullahan com a festa celta de Samain, que celebrava o fim do verão e o início do inverno. Durante Samain, acreditava-se que o véu entre os mundos dos vivos e dos mortos estava mais fino, permitindo que seres como o Dullahan atravessassem facilmente. Você sabia que Samain é o precursor do moderno Halloween? Exatamente. A noite das bruxas tem raízes profundas na cultura celta, onde o Dullahan desempenhava um papel crucial. Conforme a narrativa evoluiu, o Dullahan tornou-se um símbolo não apenas da morte, mas também do desconhecido e do inexplicável. Acreditava-se que ele só parava de cavalgar se encontrasse ouro em seu caminho. Isso mostra como as lendas celtas frequentemente incluíam elementos de proteção contra o sobrenatural. Então, se você estiver na Irlanda e ouvir o som de cascos à noite, pode ser apenas um cavalo, ou pode ser o Dullahan, o cavaleiro sem cabeça, lembrando a todos nós do mistério e da magia da antiga mitologia celta. Fique atento, pois no próximo segmento, vamos revelar mais segredos assustadores dessa lenda incrível. Não perca! Você já ouviu falar do cavaleiro sem cabeça? Prepare-se para descobrir a origem sombria dessa figura aterrorizante do folclore irlandês. Hoje, vamos explorar as raízes celtas da lenda do Dullahan, um personagem que ainda causa arrepios em quem ouve suas histórias. Mas antes, você sabia que a lenda do Dullahan está profundamente enraizada nas antigas crenças e tradições da Irlanda? Vamos desvendar esse mistério juntos. Para entender o Dullahan, precisamos voltar no tempo, para a Era dos Celtas, um povo conhecido por sua rica mitologia e conexão com o mundo sobrenatural. Naquela época, os irlandeses acreditavam em um vasto panteão de deuses e seres mágicos, cada um com um papel específico na ordem cósmica. O Dullahan, também conhecido como Cavaleiro Sem Cabeça, é uma dessas entidades sinistras. Imagine a cena, uma noite escura nas colinas irlandesas, onde as pessoas temiam os espíritos que vagavam pela terra. O Dullahan era um arauto da morte, um presságio do fim inevitável. Diziam que ele cavalgava em um cavalo negro, segurando sua própria cabeça em uma das mãos. Mas por que ele se tornou um símbolo tão poderoso do medo? A resposta está nas antigas tradições celtas. Os celtas tinham uma relação complexa com a morte e o além. Eles acreditavam que certas figuras sobrenaturais, como o Dullahan, eram responsáveis por guiar as almas para o outro mundo. Esse papel de guia dos mortos conferia ao Dullahan um respeito e um temor enormes. Espere até ver o que acontece a seguir, pois as histórias sobre o Dullahan são realmente de arrepiar. Se você gostou desse vídeo e deseja explorar mais conteúdo relacionado à mitologia, ao sobrenatural e a outros tópicos fascinantes, não hesite em se inscrever no canal. Deixe seus comentários abaixo com perguntas, sugestões ou compartilhe suas próprias histórias e experiências. Além disso, ative o sino de notificações dessa forma. Você nunca perderá um novo vídeo e estará sempre atualizado com nosso conteúdo. Abertura 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri